Olá amigos, um abraço para você, aqui o Wilson, e nós estamos na FOB e vamos mostrar os canários que ficaram aqui em exposição, que participaram do julgamento do campeonato brasileiro deste ano, da raça espanhola. Amém. 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 É isso aí amigos, é muito raça espanhola, não dá para filmar todos, mas o padrão é esse aí. Um abraço para você, fique com Deus, lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida. Amém.